Fala pessoal, vem comigo pra mais um vídeo. Hoje eu vou te ensinar como encontrar o recorte aqui embaixo, nesse tipo de assentamento aqui ó. Aqui tem várias medidas e eu vou te ensinar aqui no detalhe, porque tem umas aqui que é mais diferente, mas dá pra você fazer também. Então, essa aqui por exemplo, ó, daqui aqui, você pode fazer também, só que aqui tem uma técnica diferente que eu vou ensinar pra você. Aqui ó, vocês percebem que esse revestimento aqui, ele tá nesse sentido. Não é isso, Eva? Dá pra ver aí? Dá. Então, nesse sentido. Esses dois estão pra lá. Então, cada um que for cortar aqui, tem uma medida. Mas se eu te ensinar só aqui, você vai entender. Mas eu quero te ensinar ali também, porque ali também tem uma técnica um pouco diferente, mas não é difícil. Aqui eu posso tirar por aqui e posso tirar por aqui. E nesse caso aqui, eu posso tirar por aqui, por aqui e também por aqui. Só que aqui ó, é um pouco mais fácil. Aqui é um pouco mais difícil. Mas acompanha comigo aí, pra você não perder nenhum detalhe. Aproveita e se inscreva no nosso canal, clicando aqui embaixo e ativando o sininho, pra toda vez que a gente fizer um vídeo novo, você ser notificado. Não se esqueça de compartilhar também esse nosso vídeo aqui, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Presta atenção. Pri, eu tô aqui com o revestimento aqui no chão. Tá dando pra ver, Eva? Aqui ó, o revestimento aqui. Então, o que que acontece? Quando eu tirar essas medidas daqui, pessoal, eu vou passar pra cá. Eu já gosto de puxar as medidas com essa partezinha aqui, que é o que eu vou colocar aqui debaixo. Mas você pode fazer também, direto. Presta atenção aqui ó. A primeira medida que eu vou fazer, vai ser daqui ó. Então, essa medida daqui, eu jogo pra cá. Pra mim, encontrar o meu corte, que vai ser assim ó. Que esse revestimento vai ficar assim. Depois eu vou ensinar por aqui. E depois eu vou ensinar por aqui também, que não é tão simples, mas também não é difícil. Aqui ó, a medida que eu vou fazer, que é essa aqui ó. Lembrando aqui ó, presta atenção. Você tem sempre que medir. E depois, caso precisar, você vai fazendo os ajeitos aqui ó, até dar certo. Que às vezes não dá certo também, né? Então, nem tudo dá exato. Presta atenção. Aqui eu tenho essa primeira medida. Ó. Até nesse pontinho aqui ó, desse revestimento que é, vem até aqui na pontinha. Deu 40 centímetros e meio. Beleza? 40 e meio. Por que que eu faço aqui agora? Como eu sei que esse revestimento vai assim ó, ele tá assim, não é isso? Olha aqui. Ele vai assim ó. Então, o corte vai ser aqui. Como que eu faço? Aqui deu 40 e meio. Eu vou tirar aqui aproximadamente 1 meio centímetro pra dar um desconto. Se você não quiser, pode fazer direto, depois você vai cortando. Então, 40 e meio. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou medir desse pontinho aqui ó. Chega um pouquinho mais de perto, Eva. Depois você volta pra lá de novo, que é pra gente mostrar um pouquinho mais de longe que você só enxergar. Então, a primeira medida foi daqui, 40 e meio. Então, eu vou medir daqui ó. O que que eu faço aqui pra ficar exato? Eu tenho que colocar esse esquadro aqui assim ó. Por que que eu coloco esse esquadro aqui? Pra quando eu colocar a trena, a trena ficar reta. Então, eu faço aqui ó. 40 e meio. Eu vou colocar aqui 40. Eu vou marcar aqui, pessoal, com o pincelzinho aqui, pra ficar mais fácil. Ou então, você faz assim direto ó. Vamos fazer assim, pra ficar mais fácil também. Colocou o esquadro aqui? Você só dá um risquinho aqui ó. A gente já pode tirar o esquadro. Pronto. Vamos colocar aqui 40. Ó. Sempre retinho. Tá dando pra vir direitinho aqui? Tá né? Então, o que que você faz? Vai marcar no 40. Agora, você faz assim ó. Pega o esquadro. Esse esquadro é pequeno. Mas se você for um quadro com frio, mas é bem mais fácil tirar a parte direto. Ó. Deu aqui ó. Então, isso aqui. Esses pontos é pra mim levar lá pro riscador. Aí eu vou passar direto aqui ó. Pra ficar né. Só pra vocês entenderem aí. Pronto. Fiz isso aqui. Vou fazer aqui também né. Que é pra ficar reto, normal. Ó. Só pra vocês entenderem. Então, essa é a minha primeira medida ó. Daqui aqui. Então, eu vou cortar. Esse aqui vai ser descartado. E essa vai ficar aqui. Desse jeito. Medida aqui. Aqui. Como é que você faz? Vamos deixar esse aqui. Pra vocês verem como que vai dar certo. Aqui como que eu faço? Eu vou tirar por aqui ó. Vou pegar esse pontinho aqui de novo. Esse espacinhozinho que eu vou colocar aqui de baixo. Agora que tá um pouco diferente. Aqui você vai medir daqui. Aqui eu vou ver. Deu. Quer ver? Deu aqui. Deu aqui. Pera aí. Vamos ver. Vamos ver. Pera aí. Pera aí. Chegou um pouquinho mais pra ali. Aqui deu. 22 centímetros. 22 centímetros. Aqui ó. 22. Pra eu encontrar essa medida aqui. É meio complicado. Não é? Mas como que eu faço aqui? Eu faço isso aqui ó. Eu vou medir daqui. Ó. Até aqui no bico da cerâmica. Que deu 25 e meio. Eu vou descontar 6 milímetros. Mas você pode fazer sem descontar. E vai ajeitando. Como eu falei. Eu vou descontar 6 milímetros. Então vai ser 24.9. Vamos jogar 24.9. Sempre daqui ó. Que ela vai ficar pra lá. 24.9. Aqui ó. Vamos colocar aqui 24.9. Só pra vocês entenderem como funciona. 24.9. Deu aqui ó. 24.9. O que a gente faz? 22. E vou medir daqui aqui. Entendeu? Essa medida que eu encontrar daqui aqui. Eu jogo daqui pra cá. Deu? 24.9. Daqui. Aí o que que eu faço? Esquadro de novo. Esquadro de novo. Ó. Outro pontinho aqui. Pra eu fazer a medida. O que que eu faço pra agora? Vou pegar o que eu achei aqui. Ó. 22. E vou jogar. Pra cá. Agora mostra aqui. Ó. Vou pro pessoal ver. Como que deu certinho. Tá vendo? 22. Então. Eu consegui. Tá vendo aqui? Dá pra ver. Direitinho. Ó. 22 aqui ó. Ó. Aqui ó. Ó. 22. Vamos riscar aqui. Pessoal vir. 22. 22. Então o que que aconteceu aqui? Volta um pouquinho lá pra trás. O que que aconteceu aqui? Eu consegui achar esse corte aqui ó. Dos dois pontos. Consegui daqui. E consegui daqui. Vocês viram que deu a mesma coisa. Agora. Eu vou explicar pra vocês. Dali ó. Agora aqui pessoal. Ó. É um pouquinho mais complicado. Mas não é difícil. Por que que eu quis mostrar pra vocês. Essa parte aqui. Pra você entender também. Que não tira. Esse recorte. Essas medidas. Só de um jeito. Pode tirar de vários jeitos. Então o que que a gente faz? A gente vai medir daqui ó. Até lá embaixo. Vamos ver aqui. Pra vocês verem. Como que aqui é mais. Um pouquinho mais complicado. Ó. Aqui deu. Vamos lá ó. Deu. Quer ver? Isso aqui pessoal. Eu tô medindo aqui ó. Não é medida exatinha não. Que é só pra vocês entenderem. Ó. Vamos lá. Aqui deu. Deixa eu ver se a treinada tá deitada ou não. Aqui deu ó. Sessenta e dois centímetros e meio. Sessenta e dois e meio. Entendeu? Só que o que que acontece aqui? Mostra aqui pro revestimento aqui. O que que acontece? Aqui deu sessenta e dois e meio. Ela mostra pra cá. Aqui deu sessenta e dois e meio. Beleza? Só que esse revestimento. Ele é cinquenta e oito centímetros. O que que a gente faz aqui agora? A gente vai fazer assim ó. Você vai pegar essa medida daqui ó. Esse revestimento ele vai ficar assim. Beleza? Assim ó. Esse é assim. E os dois tão pra lá. Então essa aqui já é diferente. Desse que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo. Então. Você vai fazer assim ó. Você vai pegar dessa ponta aqui ó. Dessa ponta aqui. Dessa ponta. E vai colocar sessenta e dois e meio. Lembrando sempre de colocar o esquadro. Pra não ficar a medida fora. Porque se você não colocar o esquadro. A trena pode fazer isso ou isso vai dar diferença. Então vamos colocar aqui. Vamos riscar primeiro. Ó. Vamos riscar aqui. Pronto. Aqui eu vou colocar a medida que eu encontrei aqui ó. Sessenta e dois e meio. Sessenta e dois e meio. Aqui ó. Olha aqui ó. Vamos supor que você está em uma bancada. Então você vai marcar na sua bancada né. Sessenta e dois e meio. Você pega sessenta e dois e meio. Mostra aqui ó. De pertinho. E coloca aqui ó. Aqui ó. Tá vendo? Ó. Sessenta e dois e meio aqui ó. Ó. Aqui ó. Aqui ó. Sessenta e dois e meio. Então o que você faz? Você faz um risquinho aqui ó. Ó. Tá vendo? Então eu peguei aqui. Eu mostro aqui. Daqui que deu sessenta e dois e meio. Então como o revestimento vai ficar pra lá. Eu pego desse ponto e jogo sessenta e dois e meio pra cá. Lembrando que sempre é bom colocar os quatro. Sessenta e dois e meio. O que que eu faço aqui agora? Eu faço isso aqui ó. Olha pra você ver. Olha. Olha aqui. Que bacana. Ó. Sessenta e dois e meio. Então se o sessenta e dois e meio tá aqui. Eu risco aqui ó. Aqui ó. Ó. Olha aí. Então. O que que aconteceu aqui? Esse revestimento que eu vou colocar aqui. Eu vou tirar só esse pontinho aqui ó. Só essa pontinha aqui que eu vou tirar ó. Por quê? Porque eu fiz a medida tirando desse ponto aqui. E encontrei a minha medida certinha. Aqui pessoal. Vocês viram que esse jeito aqui de tirar a medida é um pouquinho mais complicado? Mas é a mesma coisa tirando daqui, daqui e daqui. É a mesma coisinha. Isso aqui é só pra vocês entenderem como tirar aqui o recorte aqui da saia. Isso que é chamado de saia. Então. Esse foi o vídeo. Um vídeo bem simples. Mas espero que vocês tenham gostado. E se você gostou. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E ativar o sininho. Pra receber as notificações. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.